Nossas gravações acontecem sempre aqui na Criar Ambientes Planejados, da Liane Stein que está aqui comigo e é um ambiente maravilhoso, é uma loja lindíssima que tem móveis que vocês, que é de cair o queixo aqui gente. E agora nós vamos falar sobre o novo showroom da Criar Ambientes Planejados, o novo living que acabou de montar, né Liane? Fala pra gente um pouquinho então, tudo bem? Tudo bem. Sobre esse novo ambiente que está belíssimo aqui, o que vocês usaram, quais foram os materiais, quais são as cores que estão se usando e o que você usou nesse living lindo? Bem, aqui a gente quis mostrar realmente as cores, o luminous que é esse metalizado que a gente tem tanto na parte da televisão como na parte aqui da lareira, para se dar um aconchego, né? Sei que hoje não dá muito frio, mas quando gosta de um foguinho, né? Ah sim, uma lareira é sempre bem-vinda. Com bom vinho. Ah, com certeza. Então, e dá para dar um toque, né? Esse ripado acima da lareira, justamente dá o destaque nela. A gente trouxe esse sofá curvo, né? Para quebrar um pouco das linhas retas, essa foi a intenção de dar esse aconchego e até, né? Na hora que você está sentado conversando, um sofá curvo... A entrega, né? Essa coisa da curva. Acolhe. Acolhe, né? Dentro do... Nós temos nas laterais um home. A gente fugiu um pouquinho do tradicional, né? Normalmente tem um móvel embaixo, uma coisa mais minimalista mesmo, né? Porque hoje a gente tem tudo na televisão, né? É verdade, não precisa de muito equipamento, então... Até poderia ter, né? Como a gente colocou um na lateral, né? Mas não precisa ter aquele volume, você fica com um painel mais limpo. A gente aproveitou, trouxe esses nichos em laca, temos várias opções. Aqui a gente trouxe esse tom mais mostarda e as prateleiras iluminadas, que dão o aconchego também. A gente até joga uma poltrona, as mesinhas para servirem de apoio, mas é um aconchego. Então, gente, tudo isso você pode ter na sua casa, né? Vindo até a criar aí ambientes planejados, onde vocês fazem os projetos, né? Auxiliam, inclusive, os clientes a escolher as cores, a escolher o tipo do material e a gente sabe da qualidade, né? Da Criare. Sim. Então, é uma opção que você tem para vir até aqui, na Rua Araranguá... Número 76. Número 76. Então, se você vem até aqui, faça uma visita, converse com a Liane e com algum dos colaboradores dela e faça um projeto que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque, ó, o que tem aqui tá muito bonito. Inclusive, Liane, nós, nos próximos programas, nós vamos mostrar outros ambientes, né? Novos ambientes, né? Então, fiquem ligados. Hoje a gente tá mostrando só o living, mas tem cozinha, tem quarto, tem muita novidade por aí. Fiquem atentos que toda semana nós vamos ter aqui um momento da Criare Ambientes Planejados. Olá, gente. Agora eu vou conversar com uma psicóloga, Sibeli Paiva, que é psicóloga clínica e especialista em atender crianças, adolescentes, adultos, que têm problemas com depressão, ansiedade, transtornos de déficit de atenção, que hoje em dia, né, nesse mundo louco de hoje, muitos casos aparecendo no consultório. E aí, então, vamos fazer um bate-papo aqui com a Sibeli. Tudo bem, Sibeli? Tudo bem, Ali. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceito e trazer esse assunto aqui, que é tão importante pro nosso público. Me fala, então, um pouquinho desse teu trabalho. Eu sei que tu tem uma especialização que tu recém fez em Brasília. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o teu consultório. Legal. Então, eu fiz uma especialização na Universidade de Brasília, em garantias dos direitos e política de cuidados da criança e do adolescente. Trabalhei também como psicóloga social por quase oito anos numa instituição de acolhimento, né, e hoje também trabalho como psicóloga clínica. Hoje, no consultório, vem muito caso de ansiedade, de depressão, de crianças com transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. E, assim, eu gosto muito, Ali, de trabalhar com as mães, com mulheres, que, às vezes, estão em casa, tem aquele adolescente que ela não sabe o que fazer, tem aquela criança que corre a casa inteira, que não estuda, que não organiza as coisas, e elas não sabem mais como dar conta daquele filho. Ficam perdidas, né? Ficam perdidas. O filho, às vezes, tem uma ansiedade, um medo específico de alguma coisa, não consegue sair de casa, se paralisa. Às vezes, tem um quadro de depressão e ela não sabe por quê. Então, todos esses quadros vêm para a clínica e eu trabalho atuando na terapia cognitiva comportamental. E que é uma coisa muito legal porque é uma linha muito bacana, porque ela é uma linha estruturada, ela é breve e ela vai fazer o quê? O terapeuta, ele vai ser um mediador entre os pensamentos da criança, do adolescente ou do adulto com os dados da realidade. Certo. E aí... Que vem muita fantasia, né? A pessoa fantasia muita coisa. Fantasia, ela distorce. A gente tem umas distorções de pensamento. Então, todo esse pensamento distorcido, negativo, eles influenciam as nossas emoções, que influenciam o nosso comportamento. Então, bons pensamentos, boas emoções, emoções positivas, bons comportamentos. Pensamentos negativos, emoções negativas, comportamento também negativo. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha esses pensamentos, da onde eles surgem, da onde eles vêm. Quais são as crenças que as crianças têm, os adultos, os adolescentes, né? E trabalhando isso, também vai trabalhar as emoções. Porque as emoções, elas são importantes, elas são o nosso guia, né? Só que, dependendo da intensidade da emoção... Ela pode distorcer da realidade, né? Ela pode distorcer. Então, eu falo assim, você vai atravessar a rua, você tem medo de atravessar sem olhar. É um medo normal, que tem que ter. Então, o medo é bom, é bom. Mas, se você tiver um medo que você não sai de casa... Que te capacita de fazer as coisas, né? Que te paralisa, esse medo não é legal, não é normal, né? Então, essa emoção não é uma emoção que tá numa intensidade, que você viva de forma tranquila. Então, é muito importante que as crianças mesmo sejam levadas pra fazer uma psicoterapia, uma avaliação. Porque 70% hoje dos adultos, eles que têm transtornos, algum tipo de transtorno, eles iniciaram na infância. Isso é uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da USP. 70% dos adultos que hoje apresentam algum tipo de transtorno, foi iniciado na infância. Certo. E muitas vezes não tratou, nem soube que tinha. E aí, às vezes, a vida adulta é incapacitada e aí vai descobrir que é uma coisa lá da infância. E é importante analisar tudo isso e ver o que tá acontecendo de fato, pra que essa criança possa ter um bom desenvolvimento na escola, pra que a família possa ficar mais calma. Em harmonia, né? Em harmonia, porque causa muita discussão entre o casal, a mãe fica desesperada, não sabe o que fazer, a escola manda recado, reclamando. Tem tratamento em qualquer fase da vida, né? Sim. Criança, adolescente, adulto. Isso mesmo. E quais são os principais sintomas em cada fase da vida? Vamos dizer assim, se são os mesmos ou não? Tipo, a criança que tem esses problemas de TDAH, por exemplo, os adolescentes e os adultos. Sim, é a desatenção, não consegue planejar, não consegue organizar o quarto, não consegue organizar a vida, a rotina, perde horários de trabalho, compromissos. Então, afeta no geral, assim, né? E uma forma legal da gente cuidar do nosso passado, planejar o nosso passado, é a gente fazendo o hoje, o nosso presente, as mudanças que a gente pode fazer. Certo. Porque daqui uma semana... Já vai ser passado. Exatamente. O nosso presente... É agora, né? É só uma respiração e já passou, né? Então, o nosso passado pode ser planejado quando a gente consegue trabalhar bem o nosso presente. O presente, viu? Que dica boa que a Sibeli deixou pra gente. Então é isso, querida. Muito obrigada pela tua participação, pela tua entrevista. Eu te agradeço. Com certeza, muita gente gostou. E agradeço, então. Até mais. Até mais. Nós ficamos por aqui e voltamos depois do comercial com mais um pouco de Espaço News Norte. E aí E aí E aí Obrigado.